A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos da antiguidade, ela era celebrada no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera. Hoje, ela é celebrada na quaresma, 40 dias depois do carnaval. Uma semana que antecede a Páscoa é a Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e marca a entrada de Jesus em Jerusalém. Para falar sobre tradições da Páscoa, temos o administrador do Lago Sul, Wander Azevedo. Para comemorar a Páscoa, muitas famílias mantêm a tradição. Wander Azevedo, administrador do Lago Sul, é um exemplo disso. E ele fala pra gente da sua história. Olha, desde pequeno, nós temos essa relação muito forte com a Páscoa. Até porque minha família toda é católica, muito cristã, minha mãe. E sempre nos orientou nesse sentido. E passamos isso também pra minha filha. Tanto eu quanto minha esposa, minha mãe, sempre tem essa relação muito próxima com a Páscoa. É um momento de muita reflexão, principalmente pela ressurreição. É um momento em que nós pensamos no próximo, o que nós podemos fazer. É um momento em que nós fazemos orações. E um momento também da brincadeira com o coelho da Páscoa, que marca, eu acho, toda a infância de todas as crianças cristãs. A mensagem que eu gostaria de deixar aos pais é que brinquem mais com seus filhos, que façam esses momentos lúdicos e que isso fica marcado na alma da gente. É um momento em que nós vamos fazer. Obrigado. Obrigado.